Vera Magalhães conosco em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. Não, só em áudio. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Tiago Berra. Estava aqui na linha, percebi um branco, falei, será que a linha caiu? Bom dia pra você, pra todo mundo aí no estúdio, pra todos os nossos ouvintes e também quem nos assiste nesta manhã de quarta-feira. Ô, Vera, lendo a sua coluna hoje de manhã no Estadão, o título da coluna é Alckmin Come Quieto sobre a posição do governador e presidenciável Tucano na disputa interna pelo comando do partido. Que estratégia é essa, hein, Vera? Pois é, Tiago. O governador de São Paulo vai adotando na disputa interna do PSDB pela presidência do partido a mesma postura que adotou nesse pré-embate aí com o prefeito de São Paulo João Dória. Ele deixou o João Dória se expor bastante, deixou ele viajar o país, deixou viajar pro exterior, deixou tornar pública a sua pretensão de ser um pré-candidato à presidência enquanto manteve sua descrição, seu silêncio e fez um contraponto se mostrando ali mais experiente, jogando com o tempo, né? Nesta vez ele vai fazendo a mesma coisa. Primeiramente, lá atrás, alguns meses atrás, ele demonstrava ter alguma simpatia, algum apreço pela postulação do governador Marconi Pirillo, de Goiás, à presidência do partido. Mas ele foi deixando a coisa cristalizar, sem declarar esse apoio publicamente e agora, nos últimos dias, nesta semana, liberou seus aliados, e não ele próprio, mas os seus aliados, pra passarem a defender a manutenção do senador Tasso Gereistat como presidente do PSDB. A campanha do senador Tasso, que só agora, aliás, se lançou oficialmente como candidato nessa escolha que vai ocorrer em dezembro. E por que isso, Tiago? Por alguns fatores. O Alckmin passou a achar que era bom alguém com um trânsito maior no Nordeste, que certamente será a região em que ele terá mais dificuldade de ter penetração eleitoral. Então, o Tasso é um político tradicional ali, do Ceará, respeitado, não tem contra ele nenhuma acusação da Lava Jato, que é quase uma raridade nos dias de hoje, e pode ajudar esse trânsito do Alckmin no Nordeste. O próprio Fernando Henrique Cardoso, quando precisou se tornar mais palatável ao povo nordestino, teve o Tasso Gereistat como uma espécie de cicerone na região. Então, o Alckmin quer se aproximar dele, se aproximar da ala nordestina. Também, para isso, hoje o Tasso tem aval, tem apoio da ala mais jovem do Tucanato, os tais dos Cabeças Pretas. Então, Alckmin acha que é uma estratégia boa se aproximar desta ala. E, por fim, o governador Marconi Perillo pode ser um alvo potencial da Lava Jato, por contratos do seu governo com empreiteiras, por algumas coisas que ainda vão ser objeto de apuração no Superior Tribunal de Justiça, o SPJ, onde os governadores têm foro. Então, teria um potencial, segundo aliados de Alckmin, para se tornar o novo Aécio Neves, um fardo que o PSDB vai ter de explicar. Então, isso fez com que ele redirecionasse a sua estratégia, passasse a pôr seus ovos mais na cesta do taço, mas sempre na modalidade come quieto, como eu dissei no título a que você se referiu, Tiago. Ô, Vera, mas você já falou muito disso aqui, de novo, essa disputa no PSDB coloca de lados opostos o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória. Os dois têm posições diferentes também sobre como o partido deve proceder em relação ao governo de Michel Temer. É mais uma queda de braço entre eles? É mais uma queda de braço entre eles, mesmo num momento em que Dória tenta fazer ali alguns acenos para se recompor com Alckmin, não vai ser uma queda de braço no sentido de que eles vão publicamente solicitar essa divergência, Tiago. mas sim, o prefeito tem declarado, declarou ontem em entrevista a gente que deve ir ao ar mais tarde no Jornal da Manhã, apoio ao governador Marconi Perillo. Acho que ele é o mais preparado para conduzir o PSDB neste momento, sem criar tantos atritos quanto o senador Tassu Gereissati criou nos últimos meses com várias aulas do partido. E ele, prefeito João Dória, também é contra esse desembarque imediato, o desembarque até o fim do ano do PSDB do governo Michel Temer, que foi defendido pelo Fernando Henrique Cardoso e que o governador Alckmin também defende. Ele, aliás, defendia que o PSDB não tivesse nem entrado no governo Temer quando a Dilma caiu. Ele achava que tinha de apoiar essa reforma sem ter ministérios no governo. E agora ele está defendendo a mesma postura do Fernando Henrique de que deve entregar os ministérios imediatamente. Então, é mais uma vez em que eles estão em lados opostos e a tendência é que isso ajude a delimitar um caminho sobre qual dos dois é seu candidato à presidência pelo PSDB. Hoje, o governador Geraldo Alckmin está com esse caminho mais pavimentado do que o prefeito que recuou alguns passos, mas ainda não desistiu. Tchau. É, Vera, como você falou, daqui a pouco nós vamos levar ao ar essa conversa com o prefeito João Dória num evento ontem aqui da Jovem Plan com os nossos comentaristas, com o Emílio Surita do Pânico e também o Carioca. E você estará nessa entrevista, a gente vai acompanhar e você volta, claro, às cinco da tarde no 3 em 1 com toda a nossa equipe. Até mais tarde, Vera, bom trabalho. Até mais tarde, um bom trabalho para vocês. Tchau. Tchau.